O universo SCP é estranho e oferece oportunidades para você conhecer criaturas ou lugares que beiram a loucura. Um desses lugares é o SCP-3008, uma dimensão paralela que existe dentro de um lugar infinito, no mínimo, inusitado. Antes de continuarmos, bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Classe de Objeto, Euclid. Procedimentos Especiais de Contenção O terreno onde a SCP-3008 é contido foi comprado pela Fundação e convertido em uma base de pesquisa. Todas as estradas públicas que vão para o local ou passam por lá foram redirecionadas. A estrada de SCP-3008 deve ser monitorada a todo momento e ninguém deve entrar no local, exceto durante testes, conforme permitido pelo pesquisador sênior. Todos os humanos que saiam do SCP-3008 devem ser detidos e interrogados antes da administração de amnésicos. Dependendo da duração de sua estadia em SCP-3008, uma história falsa deve ser gerada antes deles serem soltos. Quaisquer outras entidades saindo de SCP-3008 devem ser exterminadas. Descrição SCP-3008 é um grande pedaço de terra anteriormente sob a posse da rede de lojas IKEA. Uma rede de imóveis popular. Uma pessoa que adentre SCP-3008 pela entrada principal e perde o contato visual das portas, irá ser transportada para o SCP-3008-1. O deslocamento tipicamente não será notado, já que nenhuma mudança ocorrerá na perspectiva da vítima. Normalmente, eles só notarão até que tentem retornar para a entrada. SCP-3008-1 é um espaço que lembra o interior de uma loja de imóveis IKEA, se estendendo muito além dos limites do que poderia ser fisicamente contido dentro do terreno. Sem qualquer limite visível em qualquer direção. Resultados inconclusivos do uso de telemetros a laser levaram-nos a especular que o espaço talvez seja infinito. SCP-3008-2 é habitado por um número desconhecido de civis aprisionados antes da contenção. Dados coletados sugerem que eles formaram uma civilização rudimentar dentro do local, incluindo a construção de assentamentos e fortificações, com o propósito de se defender contra o SCP-3008-2. O SCP-3008-2 são entidades humanoides que existem dentro do SCP-3008-1. Embora lembrem superficialmente os seres humanos, eles possuem proporções corporais exageradas e inconsistentes, geralmente descritas como sendo muito baixos ou muito altos. Eles não possuem nenhuma característica facial em todos os casos observados, e vestem sempre uma camisa amarela e bermudas azuis, condizentes com o uniforme dos funcionários da IKEA. SCP-3008-1 possui um ciclo rudimentar de dia e noite, determinado pela iluminação no teto, acendendo e apagando em períodos consistentes, com as horas de abertura e fechamento da loja original. Durante a noite, instâncias de SCP-3008-2 vão se tornar violentas a todas as formas de vida dentro do SCP-3008-1. Durante esses surtos de violência, eles já foram relatados vocalizando frases, que são geralmente variações de que a loja já fechou e, por favor, saia do estabelecimento. E, uma vez que o dia comece, as instâncias de SCP-3008-2 imediatamente se tornam passivas e começam a vagar pelo local, aparentemente de forma aleatória. Eles não respondem a qualquer questionamento e outras comunicações verbais nesse estado, porém, vão reagir violentamente se forem atacados. Sabe-se que SCP-3008-1 possui uma ou mais saídas localizadas em seu interior. No entanto, essas saídas não aparentam ter uma posição fixa, tornando o ato de deixar SCP-3008-1 difícil para quem entra. Usar qualquer outra porta, além da entrada principal, para entrar na estrutura, ou forçar um caminho pelas paredes do estabelecimento, acaba levando-o para um interior não anúmalo da loja original. Desde o início da contenção, pelo menos 14 indivíduos conseguiram deixar SCP-3008. Após interrogatórios extensivos, todos eles foram administrados de amnésicos antes de serem liberados. Incidente 3008-1 A meia-noite de 37, um homem deixou SCP-3008, sendo perseguido por 10 segundos depois por uma instância de SCP-3008-2. Essa criatura alcançou e matou o homem antes de ser exterminada pelos funcionários da Fundação SCP. Se trata da única vez em que uma instância do SCP-3008-2 foi vista deixando SCP-3008. Uma autópsia completa do corpo foi realizada. O homem estava carregando um diário da marca IKEA, aparentemente para documentar suas experiências em SCP-3008-1. Segundo ele, existem vários grupos humanos tentando sobreviver dentro do local. E ao que tudo indica, muitas das pessoas que se perderam dentro daquele local não pertencem à mesma dimensão em que ele veio. Pois, suas experiências, histórias de vida e conhecimentos variam de tempos em tempos. Obrigado mais uma vez por acompanhar o canal. Até o próximo vídeo, Explora2. 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 O que é isso?